Quando alguém se apaixona Repare, você pode ver Quando alguém se apaixona Logo esquece as amizades que sempre prezou É capaz de ir ao espaço Pra buscar aquela estrela que ela gostou Eu juro não posso entender Repare, você pode ver Quando alguém se apaixona Fica bobo, fica louco, perde a razão Eu sei, já fui apaixonado Está tudo acabado E só agora eu posso ver As coisas que eu fazia O mundo em que eu vivia Tão tarde que fui perceber Já fui apaixonado Está tudo acabado E só agora eu posso ver As coisas que eu fazia O mundo em que eu vivia Tão tarde que fui perceber Quando alguém se apaixona Não admite que ninguém vem ali criticar Mesmo estando tudo errado Não consegue, não procura nada a enxergar Eu juro não posso entender Repare, você pode ver Quando alguém se apaixona Fica bobo, fica louco Fica bobo, fica louco, perde a razão Eu sei, já fui apaixonado Está tudo acabado E só agora eu posso ver As coisas que eu fazia O mundo em que eu vivia Tão tarde que fui perceber Já fui apaixonado Está tudo acabado E só agora eu posso ver As coisas que eu fazia O mundo em que eu vivia Tão tarde que fui perceber Já fui apaixonado Está tudo acabado E só agora eu posso ver As coisas que eu fazia O mundo em que eu vivia Tão tarde que fui perceber O mundo em que eu vivia O mundo em que eu vivia O mundo em que eu vivia Obrigado.